E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez e vamos lá. Eu sei que hoje é dia 26, mas vamos ver isso aqui. Eu já tô imaginando a merda que o Polado aprontou, mano. Vamos lá. A melhor música de Natal do mundo. Um, dois, três. Até agora tá normal. Até agora tá normal. Agora é tempo de agradecer e dos bons momentos relembrar. Amigos e família reunir para o Natal celebrar. Mas vale te lembrar que o pai está em crise e o dólar muito alto. Tenho pouca coisa pra muito espaço. Não sei se você sabe, nada é de graça. Eu já tô fudido, nem tô usando calça. O amigo secreto é sempre uma bosta. Ninguém que participa, sabe do que tu gosta. Quem faz aniversário em dezembro se deu mal. Ganha apenas um presente de aniversário e de Natal. E a situação tá tão ruim. Perguntaram se eu queria fazer o cartão da Renner. Eu disse sim. E quando perguntarem a você, o que você vai dizer? Para Papai Noel, para Papai Noel. Escreva a carta. Para Papai Noel, para Papai Noel. Escreva a carta. Para Papai Noel, para Papai Noel. Escreva a carta. Para Papai Noel. Se prepara pra não parar, Papai Noel. O seu filho quer a pista da Hot Wheels. O bagulho é sem conta, vai pra puta que pariu. Sua filha quer a casa da Barbie no Natal. Diga que a Maria da Sala custa-se um real. Pisca, pisca, ruim. Essa música me lembrou. Esse pedaço me lembrou a música do Mamonas. É tudo igual. Suja a casa toda, não vale um real. Um real, eu falo, pois é fácil de rimar. Ova passa no arroz, é bem difícil de gostar. Toda troca de presente é um momento especial. Quem dá meia, o cueca é um babaca colossal. No Brasil não neva. Neve nunca vai ter. Seu tio chato. Seu tio chato, pergunta, pra ver ou pra comer, nem peru nem cheiro. Ah, eu pensei que ia botar o cantor do Linkin Park, mas tudo bem. Sem fundo no cheque, todo mundo quebrado. Vamos voltar para a música boa, um feliz Natal para você. Papai Noel irá trazer, papai Noel irá trazer, presentes pra te deixar feliz. Ele escreveu uma carta do seu pai Noel pedindo pra tirar ele da depressão. Agora é tempo de agradecer e dos bons momentos relembrar. Amigos e de novo, para o Natal celebrar. Amigos e família reunir para o Natal celebrar. Lá vem um... Um fósforo novo, como diria. Eita, com toda certeza absoluta. 2016 foi sem dúvida o melhor ano da minha vida, porque eu vivi em 2016, porque eu não vivi na minha vida inteira. E o YouTube e vocês foram os responsáveis por isso, então eu queria agradecer do fundo do meu coração. 2017 tá aí, hein? 2017 vai ter altas aventuras. Deixa o like aqui embaixo. Inclusive, eu tô demorando muito pra postar, né? Desculpa. Você pode acompanhar tudo que eu faço no meu dia a dia pelo Instagram Stories. Me segue lá no Instagram, é a rede social que eu mais tô usando na vida agora. Tá muito legal, tá muito divertido. Tem muita coisa lá no Instagram Stories. Vamos falar logo rapidamente aqui, antes que eu me esqueça das coisas que me lembraram vendo esse vídeo. Primeiramente, aquele pedaço ali que ele tava falando, que o filho queria um carrinho do Hot Wheels, mas era muito caro. A filha queria uma Barbie e tal, essas porra toda. Me lembrou uma música chamada 1406, um dos mundos assassinos. Se você nunca escutou Mamones Assassinas, cara, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo da sua vida? Mamones Assassinas é uma das melhores bandas da história da música mundial, tá? E 1406 é uma música hilária e que me lembrou muito esse pequeno trecho que o Polado falou. Ah, e naquele pedacinho ali também que ele falou, nem peru, nem Schester fica só no frango assado. Cara, na hora que eu li Schester, eu falei, ele vai colocar a foto do cantor do Linkin Park e ninguém vai sacar. Mano, é porque eu vi um tweet ontem, hilário, pra caralho, velho. Tipo, a sua mãe te pede pra buscar o Schester lá na cozinha, né? Aí de repente você volta da cozinha com o cara que começa a cantar. Desculpa a referência bosta. Desculpa, tá? Mas que tipo, me lembrou na hora a piada, eu precisava contar aqui. É uma bosta a piada, eu sei. Eu ri pra caralho. Eu sei que é uma bosta, mas eu tinha que falar aqui. E deu pra perceber também que essa ideia desse vídeo dele tá há muito tempo, porque ele não viajou essa semana pra algum lugar que tá nevando. Eu acho que foi umas 3, 4 semanas atrás que ele tava de viagem, assim. Então ele já deve estar pensando nisso há um tempão. Gravou tudo com calma, as harmonias dele e tal. A música tem todo o clima do Polado e tal. Ficou muito legal. Eu gostei sim, pra caralho. Como são sempre as músicas do Polado. Cheio de zoeira, cheio de piadinha no meio aí. Mas eu gostei, mano. Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meus astros, por ter assistido esse vídeo até aqui. Thank you. E até daqui, até amanhã, né? Porque hoje não tem mais vídeo. Até amanhã.